Me explica o que cê fez comigo E me deixou enfeitiçado E eu tô correndo o sério risco De ficar apaixonado Depois daquele amor gostoso Não parou de pensar na gente Cê tem uma pegada forte Um beijo que me marca Um love diferente Me pegou, despegou, fez gostoso demais ontem Tu fez teu nome, tu fez teu nome Me pegou, despegou, fez gostoso demais ontem Tu fez teu nome, tu fez teu nome Por favor, não some Me explica o que cê fez comigo E me deixou enfeitiçado E eu tô correndo o sério risco De ficar apaixonado Depois daquele amor gostoso Não parou de pensar na gente Cê tem uma pegada forte Um beijo que me marca Um love diferente Me pegou, despegou, despegou, fez gostoso demais ontem Tu fez teu nome, tu fez teu nome Tu fez teu nome, tu fez teu nome E pegou, despegou, fez gostoso demais ontem Tu fez teu nome, tu fez teu nome Por favor, não some Por favor, não some Tu fez teu nome, despegou, 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 despegou O meu é me apegar Quem não quer se apegar Imaginar um relacionamento A bateria do meu coração Tá pra baixo dos 10% E o carregador É uma noite de amor Que eu finjo que tem sentimento Mas a verdade é que a metade dessa cama Sente amor A outra metade só sente calor Mas o problema de lá Resolve com o ventilador Já o problema de cá Não tem mais solução Amigos de esquemas Me perguntam se eu tô solteiro Ou tenta explicar minha situação Eu tô solteiro Mas eu não tô disponível Tô esperando a pessoa e ainda me decidir O que ela quer da vida Só que tá difícil Eu tô solteiro Mas eu não tô disponível Eu tenho alguém que não tem ninguém E dizer que a gente tem é quase que impossível Mas eu não tô disponível Talvez ela esteja Mas eu não tô disponível É mais uma A fábrica Mas cê vai querer que a gente separa os homens e os meninos, rapaz Mas na verdade é que a metade dessa cama Sente amor A outra metade só sente calor Mas o problema de lá Resolve com o ventilador Já o problema de cá Não tem mais solução Amigos de esquemas Amigos de esquemas Me perguntam se eu tô solteiro Vou tenta explicar minha situação Eu tô solteiro Mas eu não tô disponível Tô esperando a pessoa e ainda me decidir O que ela quer da vida Só que tá difícil Eu tô solteiro Mas eu não tô disponível Eu tenho alguém que não tem ninguém E dizer que a gente tem é quase que impossível Mas eu não tô disponível Talvez ela esteja Talvez ela esteja Mas eu não tô disponível Só na minha cabeça Eu não tô disponível Alô, Soneca, Faradão É você, Soneca Alô, Lídia Vem da soja do povo Carreta, milhação Alô, Soneca Sei que não foi coincidência Encontrar-me contigo Talvez tudo isso seja o destino Eu quero dormir de novo em teu peito Depois de acordar com teu beijo Descesto sentindo sonhar comigo Sei que logo estaremos unidos Esse sorriso travesso vive comigo Sei que logo estarei em teu caminho Já tá que estou colado em tuas mãos Peço que não me deixe Sai lá que eu estou Colado em tuas mãos Te vi um poema que escrevi com minhas letras Te vi um mensagem às quatro e quarenta Te vi umas fotos jantando em Veneza E quando estivemos no Fortaleza Talvez é assim E recordo que tenho presente O meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado O meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado O meu coração tá colado em tuas mãos Alô, gelba, gente Tamo junto, meu bebê Manda abração pro meu status estourado Arrocha vídeos e mega status E todos meus fã clubes Tamo junto, beijo Descesto sentindo sonhar comigo Sei que pronto estaremos juntos Se sorriso, travesso, vive comigo Sei que logo estarei em teu caminho Saiba que estou Colado em tuas mãos Peço que não me deixe Saiba que eu estou Colado em tuas mãos Te vi um poema que escrevi com minhas letras Te vi um mensagem às quatro e quarenta Te vi umas fotos jantando em Veneza E quando estivemos por Fortaleza Assim me recordo que tenho presente O meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado O meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado O meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado O meu coração tá colado em tuas mãos Paraíso de mulher é o nome dela Mais um sucesso da Fábrica de Sentimentos A todas as vaqueiras do meu Brasil Não tava procurando, mesmo assim eu encontrei A vaqueira perfeita que me derrubou de vez Depois de cantor erra, agora eu acertei Vaqueira ou nada boa Teu corpo é uma viagem que eu viajo a noite toda Cê fica tão linda de chapéu e botina Mas perfeita mesmo é quando tá sem roupa Eita paraíso de mulher Eita paraíso de mulher Eita que mulher Piste na princesa A vaqueira perfeita da cabeça aos pés Eita paraíso de mulher Eita paraíso de mulher Eita que mulher Não tava procurando, mesmo assim eu encontrei A vaqueira perfeita que me derrubou de vez Depois de cantor erra, agora eu acertei Vaqueira ou nada boa Teu corpo é uma viagem que eu viajo a noite toda Cê fica tão linda de chapéu e botina Mas perfeita mesmo é quando tá sem roupa Eita paraíso de mulher Eita paraíso de mulher Eita paraíso de mulher Eita paraíso de mulher Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Eita paraíso de mulher Eita paraíso de mulher Eita paraíso de mulher Eita paraíso de mulher Saudade acumulada Eita paraíso de mulher Eita paraíso de mulher Neçando De plástico, cinzeiro cheio, sinal de desespero Com as da mente, copo na mão e o coração no chão E droga de saudade é essa, chegou no peito e fez a festa Alugou a pena minha mente, sinto seu cheiro mesmo estando ausente Esse é o cenário atual da minha vida, depois que você saiu dela Eu não saio mais dessa cadeira amarela Esse é o cenário atual da minha vida, depois que você saiu dela Eu não saio mais dessa cadeira amarela É só incêndio e derramar um soro Que droga de saudade é essa, chegou no peito e fez a festa Alugou a pena minha mente, sinto seu cheiro mesmo estando ausente Esse é o cenário atual da minha vida, depois que você saiu dela Eu não saio mais dessa cadeira amarela Esse é o cenário atual da minha vida, depois que você saiu dela Eu não saio mais dessa cadeira amarela É só incêndio e derramando soro Eu não saio mais dessa cadeira amarela Quando estou em silêncio, ainda recordo Quando encontro com alguém, pra desabafar e distrair os meus pensamentos Até em meus sonhos, eu consigo ver lá Tem coisas que a gente deixa pra trás, mas um dia acaba sofrendo Não quero chorar, eu vou evitar Escontei até de meus amigos, pra tirar você de vez do meu coração Gostando é se comparar a ti, gostando é comparar a ti São flores para o meu amor, me deixa só te respirar Gostando é se comparar a ti, gostando é comparar a ti Se o dia eu voltar, não, não será ninguém igual a ti Inevitável Não é por acaso, quando acordo, sentindo os teus beijos E o calor de cada momento, eu fico sozinho Prefiro dar um tempo Se você passar, tudo fica E volta logo o amor da gente Que me vê chorar Pra depois se gabar Vou parar de lamentar meus sentimentos Meus amigos não querem que eu sofra mais Gostando é se comparar a ti, gostando é comparar a ti São flores para o meu amor, me deixa só te respirar Gostando é se comparar a ti, gostando é comparar a ti São flores para o meu amor, me deixa só te respirar Gostando é se comparar a ti, gostando é comparar a ti Se um dia eu voltar a amar, não será ninguém igual a ti Sexta-feira, vagaceira A noite inteira, fingindo a normalidade Bebendo mais com a palatina No barzinho aleatório da cidade Saí porque não tava bem Fui largado e precisava falar com alguém Na hora do desabafo Olhei pro lado E o assunto comentado Passou na minha frente Como é que desabafo se eu desabafo ela já Derrubei o copo pra mudar o assunto E colhendo os cacos eu caí no choro Falei que eu chorei porque cortei o dedo Mas tava chorando porque ela tava com o outro Derrubei o copo pra mudar o assunto E colhendo os cacos eu caí no choro Falei que eu chorei porque cortei o dedo Mas tava chorando porque ela tava com o outro Saí porque não tava bem Fui largado e precisava falar com alguém Na hora do desabafo Olhei pro lado E o assunto comentado Passou na minha frente Como é que desabafo se eu desabafo ela já Derrubei o copo pra mudar o assunto E colhendo os cacos eu caí no choro Falei que eu chorei porque cortei o dedo Mas tava chorando porque ela tava com o outro Derrubei o copo pra mudar o assunto E colhendo os cacos eu caí no choro Falei que eu chorei porque cortei o dedo Mas tava chorando porque ela tava com o outro Derrubei o copo pra mudar o assunto E colhendo os cacos eu caí no choro Falei que eu chorei porque cortei o dedo Mas tava chorando porque ela tava com o outro Falei que eu chorei porque cortei o dedo Mas tava chorando porque ela tava com o outro Alô, Gabriel, Cedês, Pirata Pirata, Cedês Tá gravando, Pirata Alô, Lucas, Caixas Estamos juntos, Lucas Galera das Exploções Gabriel, Cedês, Moral de Jacobina Cheia a noite em claro Eu não consegui dormir Esperando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio Pedirou café Dizem a quente amargo Me tirei do pesadelo Não acreditei Me piresquei o dia inteiro Mas não acordo Não acordo No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Esses todos combinados Essas flores, esses mãos Essa sua mentira Dá-me se esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na ama Alô, Lucas, Caixas Serrote, divulgações Alô, tempo de Gustavo Cedês Músicas melhores História de Indemísio Se a pressão mundial Vai botar no seu coração Se a noite em claro Eu não consegui dormir Esperando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio Pedir um café Venha quente amar Me tire do pesadelo Não acreditei Me piresquei o dia inteiro Mas não acordo Não acordo No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Esses todos convidados Essas flores Esses vãos Essas ruas Mentira Dere-se Esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na ama Cedês O Moral de Jacobina Eu já tava acostumado com essa vida de solteiro Viver de farra em farra, em boca em boca e em beijo em beijo Mas o meu coração mudou a rota quando te encontrei Ninguém botava fé que eu ia me amarrar como eu me amarrei Nunca pensei que eu parei isso, trocar a zevoada pelo amor de domingo O teu beijo tirou, minha boca da bagaceira e lembrou direto pra sua casa E não tá mais aqui aquele que jurou que era só picada, que não se apaixonava O teu beijo tirou, minha boca da bagaceira e lembrou direto pra sua casa E não tá mais aqui aquele que jurou que era só um lance, que não se apaixonava Mais um meu coração mudou a rota quando te encontrei Ninguém botava fé que eu ia me amarrar como eu me amarrei Nunca pensei que eu parei isso, trocar a zevoada pelo amor de domingo O teu beijo tirou, minha boca da bagaceira e lembrou direto pra sua casa E não tá mais aqui aquele que jurou que era só picada, que não se apaixonava O teu beijo tirou, minha boca da bagaceira e lembrou direto pra sua casa E não tá mais aqui aquele que jurou que era só picada, que não se apaixonava Eu não tô mais aqui aquele que jurou que era só picada, que não se apaixonava Tô pegando quem tá doida, de onde que cê tira essas ideias Tô escondendo quem tá louca, eu não preciso disso que conversa é essa Pega aí meu celular, senha 15 e 08 O dia que te pide em namoro Pode procurar de calma a rabo que não vai achar E aí, classou? Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com caralho e brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com caralho e brava O meu amor é dela Não vai ter outra porque Deus não inventou Duas dessas É cair no celular, senha 15 e 08 O dia que te pide em namoro Pode procurar de calma a rabo que não vai achar Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com caralho e brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com caralho e brava O meu amor é dela Não vai ter outra porque Deus não inventou Duas dessas Não vai ter outra porque Deus não inventou